Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Muito prazer, eu sou a Liz, você está no canal Trecos e Tarecos Crochê. Então, hoje eu vim aqui trazer a parte final, a segunda parte, parte final, dessa cortina mais fácil e econômica do mundo. Gente, esse passo a passo aqui, ó, é Rapidex mesmo, porque ele é muito fácil de fazer, tá? É dedicado às minhas amigas crocheteiras iniciantes, que estão iniciando aí no crochê. E também pra você, que já é artesã de mão cheia, mas às vezes se pega sem uma ideia aí de modelinho rápido, né? Gente, eu improvisei aqui em casa, tá? Vocês sabem que no vlog da cortina girassol aí, no primeiro vlog, onde vocês conheceram essa peça, eu falei pra vocês que eu não tenho varal aqui em casa e realmente eu não tenho. Então, uma seguidora minha aqui do canal deu a ideia de colocar num cabo de vassoura, gente, e eu acatei a ideia dela. Não preocupa que não vai ficar assim, não, todo encolhido, não, é por falta de espaço. Eu dei uma improvisada aqui no meu canto da bagunça pra vocês poderem ver, tá? Essa peça aqui, essa videoaula desse início aqui, gerou muito suspense. Muitas de vocês ficaram me perguntando lá nos comentários o que seria, tá? Então, é isso aqui, ó, é o passavaral, passavarão, ilhós, não sei como é que é que você costuma chamar aí na sua cidade, tá? Mas é onde vai o varal, o varão da cortina que você vai pendurar. Nesse ponto eu deixei ele um pouquinho mais esticadinho, ó, pra você ter ideia de realmente como ele vai ficar, tá? Durante a videoaula, gente, eu mostro pra vocês como fazer esse acabamento e também dou as dicas aí, eu mostro o passo a passo de como fazer no picôzinho, se você quiser, fazendo picôzinho também, tá? Você também pode usar apenas um pela frente aqui, um por trás, ou então, passar de dois em dois também, dois na frente, dois atrás, fica bem legalzinho esse passavarão aqui. Eu amei ele, ele é muito prático e bem rapidão de fazer, tá? Gente, eu mostro pra vocês como fazer aqui a primeira e a segunda carreirinha nesse passo a passo, e depois vocês continuam o passo a passo de vocês até o tamanho desejado, tá, meus amores? Porque é só repetição, então, pra minha carreirinha, eu tenho um centímetro, é um centímetro o meu ponto aqui de altura pra cada carreirinha. Então, você faz a conta aí, se você precisa de uma cortina de dois metros, você vai fazendo e vai medindo até chegar no tamanho desejado, tá? Esse bico de acabamento aqui também, gente, é muito fácil, tá? Muito simples, mas ele é muito delicado, tá? A minha cliente é a mesma, tá? De uma venda lá de quase mil reais, se você não viu aquele vídeo, vai lá ver. Ela já comprou uma cortina igualzinha a essa, só que na cor crua e com os girassóis. E ela encomendou a mesma peça, gente, só que agora ela quis na cor branca, mas com os mesmos girassóis, tá? Então, eu vou estar aplicando aqui, ó, eu vou deixar uma fotinha aqui em cima pra vocês verem como que ficará ela, esse bandou, essa cortina aqui, com os girassóis já coladinhos, já costuradinhos aqui, pra vocês terem uma ideia de como vai ficar, tá? Então, eu espero muito, muito, muito mesmo que vocês tenham gostado dessa peça, que vocês façam essa, esse modelinho, né, que vocês copiem. E eu quero que vocês deixem aqui nos comentários, gente, vocês gostaram, vocês vão fazer, quero que vocês compartilhem, deixem muito like nesse vídeo, pra deixar a Liz bem motivada, para estar sempre trazendo novidades pra vocês. Você vai precisar de barbante branco ou, na cor da sua preferência, espessura número 4, você pode sim estar fazendo com barbante número 6, tá? Mas, provavelmente, o tamanho e o peso vai mudar, tá? Tenha isso em mente, vai ficar um pouquinho mais pesadinha, mas dá pra fazer assim. E uma tesourinha para remate. Gente, eu comprei dois cones, tá? Dois cones na espessura 4, e eu usei bem pouquinho do segundo cone, foi um inteiro e eu usei bem pouquinho do segundo cone. Então, meus amores, finalizei aqui essa parte reta, né, que a gente vem trabalhando assim. É, a minha peça ficou com 1,90 aproximadamente de comprimento, tá? Então, como que a gente vai trabalhar agora? A partir daqui. Agora, a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer uma, duas correntinhas pra dar a altura do meu ponto alto. Se você usa três, pode fazer as três correntinhas, tá? E vamos fazer mais uma, duas pra dar espaço. Vamos laçar o barbante na agulha e aqui, ó, tá vendo? Nós vamos trabalhar agora na lateral. Então, são pontos altos deitados que vai ficar aqui pra nós, né? Então, a gente vai pular este ponto alto aqui e no próximo nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer um ponto alto. Mais um ponto alto no mesmo lugar. Vamos fazer duas correntinhas. E vamos fazer mais dois pontos altos. Ficaremos com o lequezinho aqui, tá? Todos os pontos no mesmo lugar, ó. Desta forma. Agora, faremos uma, duas correntinhas. Vamos pular este ponto aqui e no próximo a gente faz um ponto alto. Mais uma, duas correntinhas. No próximo, um ponto alto. Uma, duas correntinhas. No próximo, um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Uma, duas correntinhas. Pulamos aqui. Ó. Um, dois, três, quatro. Uma, duas correntinhas. Pulamos este. No próximo, um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Pulamos. E no próximo, a gente vai fazer um vezinho de novo, tá? Dois pontos altos juntos. Duas correntinhas. Dois pontos altos no mesmo lugar. Então, faremos assim pela lateral todinha aqui do nosso ilhote. Lembrando que ao chegar no final lá, você precisa ficar com o lequezinho, tá? Você tem que iniciar e finalizar a carreira com o lequezinho. Então, se for preciso você adaptar, pular menos espaço aqui, ou pular mais, aumentar as correntinhas, pode adaptar. Não vai interferir no resultado final da sua peça, tá? Então, faça aí sua carreira. Eu já volto aqui pra gente ver como será a próxima. Meus amores, então, finalizei aqui a carreira. Vocês podem observar, ó. Deu super certo, tá? Na minha metragem de 1,90 de comprimento aqui, ó, deu super certo os quadradinhos, os seis quadradinhos de separação, né? Um, dois, três, quatro, cinco. E aí, fecha os seis com o lequinho, tá? Fiquei com 15 lequinhos desse pelo trajeto todo aqui, ó, tá? Então, não precisei adaptar nenhum, tudo super certo. Terminamos a carreira da mesma forma que iniciamos. Então, agora, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma, duas correntinhas pra dar a altura de um ponto alto, e mais uma, duas pra dar espaço. E vamos virar o nosso trabalho, tá? Vamos virar o nosso trabalho, vamos trabalhar pelo lado avesso agora essa carreira. E vamos só repetir, ó, dentro do leque nós vamos colocar dois pontos altos. Vamos repetir, dois pontos altos, uma, duas correntinhas, e no mesmo lequinho, mais dois pontos altos. Certo? Agora, a gente faz uma, duas correntinhas, no ponto alto à frente, a gente coloca um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Um ponto alto à frente, mais um ponto alto. Uma, duas correntinhas. E assim, gente, a gente vai repetindo carreiras dessa forma. Uma carreira trabalhando pela direita, outra pela esquerda. Mas repetindo exatamente o mesmo processo, tá? É, então, eu não vou ficar gravando com vocês aqui, carreira após carreira, porque é só repetição, tá? Ai, Liz, mas como que eu vou saber o tamanho certo, quando que eu devo parar? Você vai medindo do mesmo modo que você mediu o passa cortina aqui, ó, o passa varal, né? O ilhós. Então, você vai medindo da mesma maneira, tá? Com a fita, você vai medindo aqui, ó. Eu vou precisar de 60 centímetros aqui, que ele vai ficar como bandou pra mim, tá? Mas você pode fazer de um metro, um metro e meio, o tamanho que você precisar. Vai medindo, quando chegar no tamanho que você precisa, você para. Tá certo, meus amores? Então, vocês vão fazendo aí, tá? Que eu vou fazendo aqui, e não precisa ficar com medo ou cismada de que não vai dar certo, que vai dar super certo assim. Só repetição de carreiras, tá bom? Então, meus amores, olha só como que ela já tá, essa cortina bandou, já tá ficando grandinha, né? E eu vim aqui mostrar pra vocês que eu preciso de 60 centímetros de bandou, tá? Mas o que eu vou explicar pra vocês? É, cada carreirinha dessa aqui, ó, que você for aumentando, você vai ganhando tamanho nela em comprimento, tá? Minhas, tá vendo? 38 carreirinhas, com mais os centímetros aqui do passavarão, eu alcancei os meus 60 centímetros que eu preciso. Na minha tensão de ponto, tá? Isso que vai definir o tamanho da sua cortina. O meu, no caso, vai ser bandou, se você precisar fazer cortina com comprimento maior, então, você já sabe que você vai precisar trabalhar mais carreiras, tá bom? Então, meus amores, eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer o bico de acabamento aqui agora. Lembrando que a cortina que eu mostrei pra vocês no vlog, eu já fui fazendo as últimas carreirinhas aqui e colocando o girassol. Essa daqui eu vou fazer diferente, eu vou colar ela, o girassol com cola quente, e depois eu vou dar uns pontinhos pra ficar bem seguro, tá? Eu acredito que vai dar menos trabalho, é mais inteligente, né? E aqui eu já comecei a confeccionar, ó, os girassóis, então, eu vou estar colando eles, né, pra cada espacinho desse aqui, ó, eu vou colocar um girassol. Se você não quer muito, você pode intercalar, você coloca em um, no outro, entendeu? Mas eu fiz a contagem aqui, pro meu tamanho, eu vou estar precisando de 14 girassóizinhos, porque eu fiquei com 15 lequezinhos aqui, ó. 15 lequezinhos, então, eu vou precisar de 14 girassóizinhos, que a minha cliente ama girassola, que é muito girassol. Então, meus amores, a minha carreira de acabamento será desta forma aqui, bem simplesinha, tá? Não é igual a do vlog, mas é parecido. Eu vou continuar usando o mesmo branco, mas se você quiser usar alguma das cores que lembra o girassol pra fazer esse acabamento também, eu acho que fica bem legal, ó. Você pode usar ou verde ou amarelinho, tá? A minha cliente pediu assim, exatamente assim, ela só quer o colorido do girassol. Então, olha, como o girassol é o centro das atenções nessa peça, porque o corpo dela, num todo, é muito simples e delicado, eu vou fazer esse bico de acabamento bem simplesinho e bem delicado, tá? Mas você pode fazer a seu gosto, tá, meus amores? Esse acabamento, você pode colocar um bico de sua preferência, tá? Agora, se você quiser fazer exatamente igual o meu, então, fica aqui comigo, que eu vou te ensinar agora como fazer esse biquinho aqui muito rápido, fácil e simples, tá? Então, aqui eu cheguei ao final da minha penúltima carreira, aqui da minha cortina, tá? Então, eu vou fazer duas correntinhas pra dar a altura de um ponto alto e mais duas pra virar o meu trabalho, porque é assim que eu tenho feito pela cortina todinha, pelo bandô todinho. É desta forma que eu estou finalizando as minhas carreiras e iniciando as próximas, tá? Vou laçar o barbante na minha agulha. Vou mudar o lado, né, vou voltar para o lado direito. Isso, gente, falando nisso, vocês precisam prestar atenção aqui, ó, tá? Vocês têm que finalizar a carreira de vocês, a penúltima carreira, pelo lado esquerdo da peça, tá? Ó, pra quando você chegar na carreira de finalização, você estar com o lado direito da peça pra você, entendeu? É, chegou no centímetro que você precisa e tá no lado esquerdo, faça mais uma carreira. Não tem problema ficar um pouquinho maior, tá? Então, vamos lá. Dentro do lequinho que a gente já está trabalhando, vamos colocar um ponto alto normalmente, tá? E aí, vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vamos voltar aqui, ó... Nessas alcinhas do ponto alto e vamos fazer um ponto baixo, tá? Formando assim um picôzinho um pouquinho mais grandinho, pra ele dar uma ressaltada aqui. Agora, a gente volta fazendo mais um ponto alto dentro do lequinho. E agora, vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. E vamos voltar novamente aqui, pegando nas alcinhas, ó. E formando mais um ponto baixo. Ficamos com um picôzinho um pouco maiorzão, ó. Tipo aquele ponto folhinha, tá? Uma... Ah, perdão. Terminando aqui, fechando com um ponto baixo, a gente volta a fazer mais um ponto alto dentro do lequinho. Aí sim, a gente faz uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E fechamos aqui nas alcinhas, ó. Ó, estamos com o trabalho assim. Então, eu pego nesta alcinha, tá? E nesta aqui, ó, pra ficar bem segura. É uma do ladinho que tem aqui do ponto alto, ó. Assim. E aí, eu fecho com um ponto baixo, tá? E agora, eu volto no leque e faço mais um ponto alto, ó. Ficamos com três folhinhas, ó. Uma de cinco correntinhas, uma de sete, uma de cinco. E quatro pontos altos dentro do lequinho, ok? Então, agora, vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vamos vir aqui neste ponto alto da carreira anterior. E vamos colocar um ponto baixo. Vamos fazer mais uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vamos laçar o fio na agulha e vamos pular este ponto alto e vamos vir para este. Neste aqui, a gente coloca um ponto alto e vamos repetir. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vamos formar um picô aqui. Com um ponto baixo. Novamente, no mesmo lugar, vamos colocar mais um ponto alto. Vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Vamos voltar aqui, fechando com um ponto baixo. Novamente, mais um ponto alto no mesmo lugar. E novamente, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Voltamos aqui no ponto alto e fechamos com um ponto baixo. E novamente, colocamos mais um ponto alto no mesmo ponto de base da carreira anterior. Olha só como que ficou. Fica bonitinho, né? Bem delicado. Agora, a gente faz uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vamos pular este ponto aqui e vamos fazer um ponto baixo nesse. Mais uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas e chegamos no lequinho da carreira anterior. E aí, aqui neste lequinho, nós vamos repetir o que a gente fez nesse, ó. Assim, você vai fazer pelo barrado todinho aqui da sua cortina ou do seu bandô. Então, meus amores, já finalizei aqui a parte dos biquinhos, tá? Então, eu fiquei com trinta lequinhos desses, tá? Pra um metro e noventa de largura. Vou mostrar pra vocês agora como que eu vou fazer nas laterais. Porque a gente não vai simplesmente encerrar assim, né, meus amores? É, vamos dar uma caprichadinha aqui, ó, na parte do acabamento também, tá? Então, lembrando que quando a gente iniciou essa carreira, a gente iniciou com quatro correntinhas. Duas pra dar altura de um ponto alto, né? E duas pra dar espaço. Então, agora vai ser da mesma forma, ó. Nós vamos finalizar aqui fazendo duas correntinhas pra dar espaço. E o ponto alto aqui na segunda correntinha que a gente usou pra dar altura, tá? De um ponto alto, ó. Desta forma. Exatamente conforme a gente iniciou. Agora, meus amores, ó, a cortina está neste sentido, né? Nós trabalhamos aqui, ó. Agora, nós vamos mudar a posição dela. Nós vamos trabalhar a lateral dela, tá? Então, você vai mudar a posição dela pra esta posição aqui, ó. E a partir daqui, a gente vai começar a trabalhar. Eu vou te ensinar duas formas de acabamento, tá? Aí, você escolhe qual você acha mais fácil de fazer aí. Então, a primeira que eu vou te ensinar é essa, ó. Você faz uma correntinha pra dar a altura de um ponto baixo. E aqui, no mesmo espaço, você coloca um ponto baixo, ó. Tá? Passa para o espaço à frente, ó. E coloca mais um ponto baixo. Tá? Aí, você vai fazer uma, duas, três correntinhas. Vai voltar aqui no ponto baixo. E vai formar um picô com um ponto baixo aqui, ó. No mesmo espacinho, você coloca mais um ponto baixo. Ó. Formou dois pontos baixos. Um ponto baixo, um picô e um ponto baixo. Então, dois pontos baixos e um picô. Tá? Aí, no espaço à frente, você faz dois pontos baixos sozinho. Ó, dois pontos baixos sozinho. No outro espacinho, você faz um ponto baixo, três correntinhas. Volta no ponto baixo aqui e fecha. E fecha com o ponto baixo que vira um picô. No mesmo lugar, mais um ponto baixo. Espaço à frente, dois pontos baixos sozinhos. Sem picô. Próximo espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Então, gente, ó. Este é um exemplo de acabamento que você pode estar fazendo, tá? Fica bem delicadinho, ó. E não rouba muita atenção aí dos girassóis. E continua com aquele ar de delicadeza da peça, tá? Você vai fazendo dessa forma pela lateral todinha. E vai ficar bem delicado. A outra forma é essa aqui, ó. Eu vou desmanchar aqui. E vou te mostrar a outra forma, que eu acho que é uma forma bem... Bem legal também de se trabalhar. A mesma correntinha de altura de um ponto alto, você continua fazendo, tá? Ó. Aí, no meio deste ponto alto, ó. Estamos assim, né? No meio aqui deste ponto alto, você introduz a agulha de uma forma que você consiga atravessar. E aí, você faz um ponto baixíssimo, tá? Feito esse ponto baixíssimo, você chegou no espaço à frente. Espaço à frente, você faz um ponto baixo. Feito esse ponto baixo, você vai fazer uma, duas correntinhas... E no mesmo lugar, você vai colocar mais dois pontos altos. Sabe aquele ponto tombadinho que eu faço muito aí nas minhas finalizações de tapete, rapidex? Então, ó. Aqui. Aí, no espaço à frente, você fecha com ponto baixo, tá? No próximo espaço, você faz mais um ponto baixo. Aí, faz duas correntinhas e mais dois pontos altos aqui no mesmo lugar, ó. Um... Dois. Espaço à frente, um ponto baixo. Tá vendo? Ó, ele tá ficando aquele efeito do ponto alto tombadinho, ó. Agora, no próximo espaço, novamente, mais um ponto baixo. Aí, duas correntinhas pra dar altura de um ponto alto. No mesmo espacinho, dois pontos altos. Ó. Um, dois. Mais dois pontos altos. E assim por diante. Você vai trabalhar a lateral todinha assim também. E vai dar um acabamentozinho bem caprichadinho, ó. Sua peça vai ficar bem finalizada. Ela não vai ficar relaxada, ó. Tá? Então, aí... É... Eu optei, meus amores. Eu optei, é... Nesse modelinho aqui... Por este acabamento aqui. Então, eu vou continuar fazendo, tá? Quando eu chegar na parte do passavarão ali, eu volto aqui pra mostrar pra vocês como que eu vou fazer o cantinho, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse acabamento aqui. Então, meus amores, olha. Com o ponto tombadinho, como que ficou aqui, ó. Na parte do passavarão, tá vendo, ó? Na lateral, ele ficou todo bonitinho, ó. Viu? Sem nenhuma dúvida, né? Eu acredito que vocês pegaram bem, ó. Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz. Aqui, ó. É... Eu fiz o ponto baixo de espaçamento que a gente tava fazendo. E pulei este primeiro pontinho. No segundo, eu coloquei um ponto baixo. E fui fazendo normal, ó. Aí, eu pulei, é... Um, dois, três pontos altos pra dar espaço. No quarto, eu coloquei um ponto baixo. As duas correntinhas e os dois pontos altos no mesmo lugar, tá? Fui fazendo assim, pulando de três em três, ó. Quando eu cheguei aqui no cantinho, deu bem certinho o espaço, ó. Pulei um, dois, três pontos altos. E o quarto foi bem no cantinho, tá? Fiz a mesma coisa, ó. Um ponto baixo, duas correntinhas, dois pontos altos, tá? No mesmo lugar. E aí, agora, a gente continua trabalhando aqui na parte reta, na parte de cima do passavarão, ó. Tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui como que seria se vocês optaram pelo primeiro exemplo que eu dei aí de acabamento, que é o ponto picô, tá? Se vocês optarem por este acabamento, vocês vão fazer dessa forma aqui também, ó. Ó. Esse fiozinho aqui é do acabamento aqui atrás, que eu ainda não fiz. Ó. Pula esse primeiro aqui, ó. No segundo, você vem e coloca um ponto baixo, tá? Aí, você vai fazer uma, duas, três correntinhas. Vai voltar no mesmo ponto baixo aqui, ó. Eu passo sempre pelas duas laçadinhas pra ficar mais seguro. E vai formar um ponto baixo que deixa um picô. Aí, no ponto alto da carreira anterior à frente, você coloca um ponto baixo. No próximo ponto, mais um ponto baixo. E aí, no terceiro ponto baixo, você vai formar o picô. Uma, duas, três correntinhas. Volta aqui, pega nas alcinhas, ó. Faz um ponto baixo, pula este. No próximo, você coloca o ponto baixo novamente e segue. Sempre dando três pontos baixos de espaçamento pra não ficar muito embabadando, tá? Muito ponto sobrando. Fica aquele picôzinho bem delicadinho. Dessa forma aqui, meus amores, ó. Então, meus amores, no picô, ele vai ficar desta forma aqui o acabamento, tá? Ó, a cada três... É, no terceiro ponto baixo, eu fiz o picô, ó. Um, dois, no terceiro ponto baixo, eu fiz o picô. Um, dois, no terceiro ponto baixo, eu fiz o picô. Só no cantinho que eu achei mais delicado a gente fazer três picôzinho na voltinha, olha. Tá bom, meus amores? Então, essa é a única diferença. Gente, fica bonitinho até você fazer dos dois jeitos, ó. Fazer aqui a lateral no ponto tombadinho e quando chegar aqui no passavarão, fazer o picôzinho que vai ficar bonitinho também. Olha, eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz aqui o cantinho, porque eu não quero que fique dúvida, tá? E você promete pra mim, que vai contar nos comentários aí, qual acabamento que você achou mais bonitinho? Comenta pra mim ali, tá? Então, ó, eu fiz o último picôzinho aqui da parte reta, ó, tá? Tá? Agora, pra mim fazer os três picô no mesmo lugar, o que que eu vou fazer? Eu, ó, eu fechei assim, eu terminei o picô, né? Aí, eu fecho com uma correntinha, com um ponto baixíssimo. Aí, no mesmo buraquinho, eu coloco mais um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Volto aqui no ponto baixo e fecho com ponto baixo. No mesmo buraquinho, eu coloco mais um ponto baixo. Novamente, uma, duas, três correntinhas. Volto aqui no ponto baixo, fecho com ponto baixo. Novamente, mais um ponto baixo no mesmo buraquinho. Entenderam? É assim que fica, ó. Agora, a gente continua fazendo ponto baixo. Sempre dando aquele espacinho de três pontos... Dois pontos baixos, três pontos baixos, pra depois fazer o picôzinho. Pra ele não ficar, assim, muito um em cima do outro. Eu não acho muito legal, assim. Tudo muito em cima, sabe? Então, você faz... Dá um espacinho, calcula aí, ó. Aqui, eu coloquei um, dois. Então, no terceiro, eu faço já o picôzinho, ó. Tá? Agora, a gente tá trabalhando aqui, ó. Tá vendo? Nós vamos trabalhar aqui, ó. Na parte grandona. Na parte da largura da cortina, ó. Mas no... No passo a varão. Então, a cada um... A cada um ponto alto aqui, ó. Nós vamos fazer um ponto baixo. Ó. Uma, duas, três correntinhas. Volta. E faça o picô. Tá vendo? Vamos colocar esse ponto baixo no próximo ponto alto. Mais um ponto baixo. E aí, mais um ponto baixo. E aí, a gente faz o picô. Um... Dois, três correntinhas. Volta aqui no ponto baixo. Pega nas duas alcinhas e fecha com ponto baixo. Espaço à frente. Ponto alto à frente. Fecha com picôzinho. Tá vendo? Daí, ele vai ficando uma distanciazinha, ó. Eu acho que aqui até exagerei. Dá pra diminuir aqui, ó. Dá pra diminuir esse espaço aqui pra acompanhar esse lado, pra não ficar muito desigual. Mas é isso, meus amores, tá? Dessa forma, você vai passar pela cortina todinha as laterais. E aí, vai finalizar a sua cortina desta forma. Se você escolheu esse acabamento, tá? Se você escolheu esse aqui também, da mesma forma que você iniciou. Conforme eu já te mostrei como faz aqui na parte reta, você vai continuar e vai finalizar. Tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Dessa cortina, deste modelinho que eu trouxe aqui pra você. É um modelinho, assim, muito básico, tá? É pra iniciantes. É uma cortina mais fácil do mundo mesmo. É condiz com o título justamente por isso, sabe? Mas é uma ideia que muitas artesãs, que muita gente usa, só que a gente vê pouco na plataforma por ser simples, tá? E eu trouxe aqui pra você, pra te mostrar que o simples também é encantador, que o simples também é bonito. Que as pessoas também gostam de ver o simples, né? Então, faça aí a sua cortina. Se você fizer, poste nas redes sociais aí e use a hashtag Fiz com a Trecos. Me marca pra mim tá vendo que eu vou ficar muito feliz. Tá bom, meus amores? Então, um beijo no seu coração. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.